Estamos em busca da nossa primeira vitória no Brasileirão. Pra quem não assistiu o vídeo passado, a gente teve três jogos já no Brasileirão, mais três empates. Um a um os três jogos. E bom, pra dar a volta por cima, nada melhor que um clássico. Assim eu espero que a gente consiga a nossa primeira vitória no Brasileirão. E a bola tá rolando, é contra o Botafogo e a gente já vai roubar. Não, 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 não. Cara, o jogo passado contra o Santos foi o nosso pior jogo com a camisa do Flamengo, não só nosso, mas foi o pior jogo do Flamengo em tempos aqui. Só que a gente conseguiu um empatezinho ainda em Salvador. Já soltei no Pedro. Pedro devolve, a gente gira no estilo. Tem o Felipe Sampaio em cima, ele corre muito, hein? Fechou bem com o espaço, mano. Já toquei pro Pedro, o Pedro tocou errado. Olha o Botafogo vindo. Gustavo Sauer soltou o pé. Salva o goleiro. Marçal na bola, faz o cruzamento, tira. Vou tentar chegar, vou dividir aqui. Não, o Pedro tá nela primeiro. Boa, Pedro, mandou bem. Será que rola um lançamento? Toca errado. Gerson toca. Boa bola. Então, ó, espera passar aqui, boa. Arrasca, devolve. Já solta no Gerson. Gerson toca no Arrasca. Bem boa jogada do Flamengo. Tem o Pedro. Pedro pediu. Toquei fraco pro Pedro. Toquei fraco. Faltou só um passezinho mais forte, mano. Foi boa bola. E olha o Tiquinho Suárez. Cara, cara. Soltou o pé pra fazer o primeiro, mano. Pra fazer o primeiro, velho. Tiquinho, o artilheiro do Botafogo abre o placar. Não é possível. Que a gente não vai vencer no Brasileirão nunca. Já que tô ficando sem paciência. Lindo o passe. O zagueiro saiu mal, né? E aí, um golaço. Lá, vem de novo o Botafogo. Vai acabar o primeiro tempo. O Botafogo tem mais uma chance de ataque. O juiz deu uma falta pra eles ainda, mano. Piazon na bola abatida. Não. Jogou ali curto. Voltou pra ele. Olha lá o tempo. Olha o tempo. Isso que não deu prorrogação. Imagina se desse, né? Não deu acréscimos, na verdade. Olha lá. Mano, olha o acréscimos. O juiz tá maluco, pô. 1x0 o Botafogo. O Flamengo joga mal de novo. Tiquinho Suárez deixou o braço, hein? Cara, vamos voltar o lance. Olha só. Eu tava com a bola antes do meio campo. Eu toquei. A bola já foi. Tá lá longe. Olha o Tiquinho Suárez. Olha lá. Deu uma cotovelada, mano. Deu uma cotovelada no Lucas. E o juiz não deu nada. Cadê o VAR, pô? Ó, mais uma vez. Lance sem bola completamente. A bola já tava lá na frente. Olha o Tiquinho. Ó, ele mete a mão na barriga. Vê que eu tô passando ali. Olha a cara dele, mano. Cara de pilantra ali no lance. E aí depois, ó. Cotovelaço. Quase quebrou minha coluna, tá? Quase quebrou minha coluna. Mano, levou uma cotovelada na nuca, velho. Maldade demais o Tiquinho Juiz não marcou nada. A gente veio buscar a bola no meio campo. Porque o Flamengo não tá jogando nada. A gente consegue escapar bem. Já soltei aqui pra correr o Vidal. Vidal, tocou atrás. Cruzamento no Pedro. Tirou com esta. Tira de novo ali o Botafogo. Boa recuperada. Boa recuperada. Pedro. Ah, Pedro. Foi falta. Cruzamento na área. Tira. Tentar ganhar aqui não vai dar. Dominou, tocou bem, na verdade. Carlos Alberto. Botafogo bota o Flamengo na roda. A gente não consegue fazer nada. Boa roubada, Gerson. Vamos. Pedro. Tocou na frente. Lindo o passe do Pedro. Se manda, Lucas. Bota no cantinho. Nossa, o que foi isso, mano? Mano. Cara, como é que a gente perdeu esse gol? Como? Nossa, mas eu viajei no movimento do jogador. Eu botei muito ele pro lado. Mano, viajei muito. Outra boa chance. Não sei se vai rolar. Com a possibilidade do cruzamento na área. Gama do Vitor Cuesta. Toquei no Pedro e não deu. Marcação veio bem. Flamengo tenta no finalzinho. Que isso? Ninguém foi na bola, mano. Vamos perder. Olha o Tiquinho Soares. Até parei de correr, mano. Estevão tem a chance de matar o jogo. Bateu o golaço no ano. Velho, inacreditável, hein? Mais uma partida pífia do Flamengo. O Flamengo não consegue vencer no Brasileirão. É inacreditável isso. A zica do Brasileirão, velho. E olha só, hein? A gente na zona de rebaixamento. E o Vasco, líder do Brasileirão, hein? Que coisa de maluco isso aqui. Cara, quatro jogos, três empates, uma derrota. O Flamengo não consegue encaixar o jogo no Brasileirão. Muito mal. A gente simplesmente não fez o suficiente em campo. A gente não tem feito. A gente vai ter libertadores? Libertadores, beleza. A gente tá classificado. A gente é o artilheiro da Libertadores, eu acho. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Com quatro gols junto com o Rony. Mas, cara, a Libertadores já tá no papo, né? A fase de grupos. A gente tem que se concentrar no Brasileirão. Vamos lá. Talvez uma boa vitória aqui pra trazer, novamente, a moral pro time e ajudar no Brasileirão. Então, talvez seja importante vencer bem esse jogo aqui contra o Júnior. Mesmo a gente já tá garantido aí na próxima fase e muito tranquilo, inclusive. Vamos lá, gente. Vamos, Flamengo. Vamos vencer o jogo. Torcida incentivando. Time tentando aí sair da má fase. Já vem. Pedro. Tô na área, hein, Pedro? Vamos ver que o Pedro vai aprontar. Ele segura, ele cruza. Nossa, quase gol contra. Tira ali a zaga do time adversário. Vidal, segura. Toca atrás, quer dizer... Agora ele toca atrás. Foi na fã estica, né? Falta pra gente. Davi, Luiz e Lucas. Vamos lá. Temos uma boa chance. Lá vai o Lucas na batida. Certeira. Gol! Gol! Pra botar o Maracanã pra ferver. A falta é muito brava com ele. Não tem jeito, mano. Batidinha linda, velho. Olha que cobrança. Sem chance. O goleiro nem pula. O goleiro nem pula. Olha que batida, mano. Não, essa foi fatal, tá? A barreira pulou. Ela foi diretaça no ângulo. Ela não fez muita cura, mas ela foi direta. O goleiro não tinha chance. Ela foi muito bem batida mesmo, velho. Que cobrança. A gente escapa bem, hein? Ia tentando botar na frente. O pico não deixou. A gente vai e briga. Ganha. Solta no Pedro. Tá valendo tudo isso aí. O Pedro bota a gente pra correr. Foi muito forte, Pedro. Já toca bem. Pedro devolve. Vai rolar a tabela no meio. Deu uma puxada. Não foi boa a puxada agora. Pedro tenta o lançamento. Vamos tentar brigar. Ajeitou no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tocou pra gente. Gol! Pra fazer o segundo. Na Libertadores as coisas funcionam. É impressionante. Olha, boa bola do Pedro. A gente ajeita no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro devolve bem. E aí, mano. Combinou. Tira do goleiro. E já era. Corre pro braço. E a finalização foi muito braba, né, mano? Foi uma finalização realmente impossível pro goleiro. Como ele já ajeita, já bate. Como manda o manual do atacante. 2x0. Saiu mal, hein? Saiu mal. Calma. Pra gente fazer mais um, então morre. Corre lá dentro. Corre lá dentro. Bora. Tá lá. Tá lá. É head-trick. É head-trick na Libertadores. Ele marca 3 vezes. Num vacilo gigante. Como vacila as zagas assim, né? Dessa forma no pé. É impressionante. Não sei se o jogador é muito bom. Bugado, vamos dizer assim. Que ele é muito bom. Então a velocidade dele assina o normal. E aí, ele já tá lá pra roubar a bola. Dessa vez, não vacilei no posicionamento do corpo do jogador. Como aconteceu no jogo contra o Botafogo. E a gente bota a bola lá no fundo da rede. Ele domina. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu parei de correr. Pra ele ajeitar bem o corpo. E aí, finalizou muito bem. Rapaz, quase de novo, mano. Três gols em Libertadores. No primeiro tempo, vamos ver se a gente consegue marcar mais, né? Pra dar uma moral mesmo. Chegar no Brasileirão e falar, não, agora a gente vai vencer. Tentou o lançamento. Tentar ajeitar aqui. Deu certo. Pedro. O Flamengo sai pro jogo. Everton Ribeiro tocou atrás. Vidal. O que vai rolar aí? Opa, falta. Everton Ribeiro já pega a bola. É falta pro Flamengo. Bola na área. Tirou o zagueirão. Lá vai Everton Ribeiro. Soltou na frente pra gente. A gente chega na frente. Tentei tocar no Pedro, mano. Everton Ribeiro. Foi a bola pra gente correr. A gente se manda. Volta na frente. Bateu. Não. Ia ser mais um, mano. Final de partida. Boa vitória. Como eu falei. Pra dar uma moral pra gente no BR. Tão precisando. Pra chegar com tudo no Brasileirão. E tentando. Tentar, né. Repetir. Uma atuação dessa. E aí o homem sai com a bola. Porque ele meteu um hat-trick na Libertadores. E assim a gente chega a 13 pontos na fase de grupos. Eu acho que fechou a fase de grupos aqui. Não sei se tem mais um jogo. Acho que tem mais um jogo ainda, né. Enfim, cara. A gente tá muito bem. E chegamos a 19 gols em 17 partidas, né. Passamos o número de partidas ali. E a gente tá mandando muito. Mas falta isso aqui, gente. E olha só. A gente não tá numa fase boa no Brasileirão. A gente tá na zona de rebaixamento. E a gente vai pegar simplesmente o Palmeiras. Que é o atual campeão, tá. Não só na vida real. Como aqui no jogo. E detalhe. Eles estão em terceiro. Eles estão bem também nessa temporada. O artilheiro do Brasileirão no momento é o Jader do Vasco. Não conheço. Junto com outros jogadores ali que tem três. A gente tem dois. Vamos dar uma olhadinha no time. O time tá meio cansado, eu acho. O meu jogador tá cansado. Junto com Arrascaeta e Davi Luiz. O Gabigol vai ser titular. O André que vem pro jogo do lado deles. A Artur é bom. Dudu joga bem. É um time massa o time do Palmeiras. Não tem jeito. O jogo é no Maracanã. Então a gente tem esse ponto a nosso favor. Vamos ver se a gente consegue finalmente nossa primeira vitória. E vamos lá, torcida. Precisamos muito, muito, muito da torcida, velho. Quem vai ser um jogo... Opa, André que tocou mal. Calma, calma. Tem dois aqui. A gente escapa bem. Foi falta, né? Foi falta, Juizão. Foi falta. Cruzamento. Vai, Ayrton Lucas. Soltou um pé, né? Eu pedi a bola e deu uma bicuda pra frente. Gabriel é um menino. Vamos chegar aqui pra brigar. Toquei no Gabigol. O Gabigol tocou estranho na bola, né, mano? O Palmeiras já começa pressionando. E, mano, segue a nossa cena do Brasileirão de não jogar bem. Flamengo atrás, não consegue fazer nada. O Dudu gira. Toca lá do outro lado. Boa bola. Arthur tenta o cruzamento. Consegui tocar bem. Gerson. Não, Gerson. Isso. Boa, boa bola. Já vim pedir aqui. Tentei o Arrasca. Não foi a melhor opção. Olha o Tabata. Faz o cruzamento na área. Não, meu pai amado. É. Senhoras, senhores. O Palmeiras faz 1x0. Dudu, impressionante. Dudu baixinho. Faz o gol de cabeça. O Flamengo não sabe jogar o Brasileirão. Não tem jeito. Falta pro Palmeiras. E olha que chance, hein? É o Tabata na bola. Ele bota na área. Tirou lá. Não tem ninguém do Flamengo. O Gabigol tava isolado lá, mano. Lá vem os caras de novo. Boa. Bora, Gabigol. Bola pra ele. O Gabigol devolveu. Tô sozinho, mano. A gente... Tentar botar na velocidade aqui. Será que a gente ganha, mano? Vai chegar já o Murilo. A gente ganha do Murilo. Ou não, né? Vai, vai, vai. Deu certo. Na trave. Mano, quase. O único jeito é jogando sozinho. Isso vai depender dos meus colegas aqui. Não vai funcionar. Olha que virada de bola do Davi Luiz. A gente escapa de um. Vamos tocar de lado. Falta no Everton Ribeiro. É agora. É a nossa chance. Não, não bate, Gabigol. Não. Não, Gabigol. Não, Gabigol. Não bate essa falta, mano. Era a nossa chance na bola parada, pô. Boa bola. Faz a finta. Escapamos, não escapamos. A bola vai ficar com quem? Vai ficar com eles. É impressionante. A gente não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. E a gente foi substituído até, mano. Que fase do Flamengo no Brasileirão, velho. Agora é cuidado com o contra-ataque. É impressionante, velho. Final de jogo. Palmeiras 1, Flamengo 0. Rodada 5. Cadê o Flamengo? Mano, penúltimo colocado. A gente só não está em último porque o Grêmio tem 4 derrotas e 1 empate. Bom, vamos enfrentar o Vitória que está na 13ª posição. Mas é o Vitória. Tem um elenco mais fraco, né? Cara, Vitória, velho. Será que agora a zica sai, gente? Bom, para esse jogo, a gente está inteirinho. O time do Flamengo está todo mundo lindo ali. Todo mundo verdinho no máximo, tá? É o jogo para tirar a zica de vez. Vitória e Flamengo na casa dos caras. É agora, rapaziada. Vamos lá, hein? Aí, aí. Já dominou. A bola escapou um pouquinho. Ajeitou, bateu. A gente sabe quando a fase não está boa, quando a gente perde um gol desse, mano. Quando a gente perde um gol desse. Vem mais Flamengo. É o Everton Ribeiro na bola. Ele demora um pouquinho. Bola na área. Vidal está ali. Ele ajeita. A gente toca no Gerson. O Gerson está impedido. Olha o Vitória vindo. O chute. Não assusta. Não assusta. Boa defesa do goleiro. Saiu bem aqui no Ayrton. Já vem a tabela. Everton Ribeiro foi desarmado por três, né? Todos os times que jogam contra a gente parece que os caras têm... Mano, vigor ali no 99. Olha o lançamento. Boa. Girou. Toca por baixo essa bola, né? Ajeitei. Ajeitei mal. O cara conseguiu salvar. Mesmo dominando errado. Ainda me dripla o Zeca. Boa chegada. Everton Ribeiro. Soltou. Vamos tentar. Mano, eu finalizei. O jogador não chutou. Até eu estou perdendo... Mano, eu estou perdendo a paciência real com o time e com o meu jogador. Nada dá certo. Impressionante. Boa bola. Já toca bem. Devolveu. Vamos tentar o chute. Na trave nada entra, mano. Que isso. Chegou. Está valendo tudo isso aí. Está valendo tudo isso aí. Olha o Everton Ribeiro. Solta nele. Nossa, mano. A bola ia no gol. O cara meteu a perna, velho. É impressionante como tudo dá errado. Bom. O Flamengo está jogando melhor que as outras partidas. Só que mesmo assim está muito mal, né? Isso porque o time do Vitória é mais fraco ainda. Então, talvez por isso que a gente esteja um pouco melhor. Aí, Everton. Toca para o Lucas. Vamos lá. Ele caiu na hora que foi chutar, mano. Qual a chance de isso acontecer no jogo? Olha lá, mano. Boa bola. Vem bem o Flamengo. Vamos girar e bater. Finalmente. Finalmente. Sai, sai. Sai da gente. Sai da gente. Vai embora, Zika. Vai embora. Vai embora. A gente consegue finalmente acertar o gol. Sem ter uma perna, um goleiro na frente. Um escorregão. Alguma coisa para atrapalhar. O Flamengo foi bem. A rasca tocou. Aí, mano. Pensei. Vou dominar e vou chutar isso aqui. Nem vi onde a bola ia. Mas ela foi no cantinho para o Flamengo fazer o primeiro gol. Boa. Dominada. Tira do zagueiro. Dominada. Ele bate firme no canto. Vamos. Arrasca. Entrou bem no jogo. O jogo praticamente acabou, né? Boa bola. Olhou para a área. A gente vai segurar a bola agora. Tentei escapar no meio dos dois, né? Vocês viram, né? A bola até levantou, mas acabou. Acabou. O Flamengo consegue a primeira vitória, mano. Parece mentira, mas não é. O Flamengo vence. 1x0. Com essa vitória, a gente consegue respirar um pouquinho. Sai da zona de abaixamento e vai para a 13ª posição. Pegou a posição que o Vitória estava. Vitória vai para o 15º. E Cruzeiro, Grêmio, Havaí e Inter fazem a zona de abaixamento. Já no G4, São Paulo, Vasco, Botafogo e Palmeiras. É, rapaziada. Demos uma respirada, mas o time está muito mal no Brasileirão. Vocês viram, né? Libertadores a gente está bem, mas no Brasileirão a coisa está feia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.